Nudebranquios Berguia no Aquário Marinho. O que você precisa saber? Bem-vindos ao Riff Marinho. Hoje vamos explorar o mundo dos Nudebranquios Berguia, uma adição fascinante para o seu aquário. Esses invertebrados são notáveis pelo seu papel no controle de pragas. Prepare-se para descobrir o que torna os Berguia uma escolha popular e os cuidados necessários para mantê-los em seu riff. Nome comum, Berguia espécie principal, Berguia natalensis é a mais conhecida, amplamente utilizada em aquários para controle de pragas. Região de origem e alimentação. Origem, encontrado em recifes tropicais ao redor do mundo, incluindo regiões da América Central e do Sul. Alimentação. Alimentam-se principalmente de aiptacia, uma anêmona invasiva que pode ser um problema comum em aquários marinhos. Riscos e cuidados. Manipulação. Normalmente, Berguias são inofensivos para humanos, mas a manipulação deve ser feita com cuidado para evitar estresse no animal. Use pinças suaves e evite tocá-los diretamente. Perigos. Não causam danos diretos aos corais, mas sua presença pode ser prejudicial se não houver uma quantidade adequada de aiptácea para se alimentar. Perigos e danos no aquário. Danos a corais. Não causam danos diretos aos corais. No entanto, se não houver aiptácea suficiente, podem acabar morrendo de fome ou não se reproduzirem bem. Outros perigos. Poucos riscos associados, desde que a alimentação seja adequada e o equilíbrio do aquário seja mantido. Reprodução e crescimento. Facilidade de reprodução. A reprodução de Berguia pode ser desafiadora em aquários, pois eles requerem condições específicas para se reproduzirem. A reprodução é sexual e pode resultar em uma quantidade significativa de larvas que precisam de um ambiente adequado para se desenvolverem. Fatores de crescimento. Manter o aquário livre de outras pragas e fornecer uma dieta adequada de aiptácea ajuda a manter Berguia saudável e ativa. Benefícios e desvantagens. Benefícios. Excelente para controle biológico de aiptácea. Ajuda a manter o aquário livre dessa praga sem o uso de químicos. Desvantagens. Se a população de aiptasia for baixa, os Berguia podem não ter alimento suficiente e morrer. Além disso, sua reprodução pode ser difícil de manejar. Conclusão. Os Berguia são uma solução natural e eficiente para o controle de aiptácea no seu aquário, mas é importante monitorar suas condições e alimentação. Com os devidos cuidados, eles podem manter seu reef saudável e equilibrado. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no Reef Marinho para mais dicas sobre o universo dos corais e invertebrados marinhos. Até a próxima!